Música Eu me adorarei Ao Deus do meu amor Eu navegarei Eu navegarei Eu vou ser a mão do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Espírito, Espírito E desce como fogo E desce como fogo E come, vem, me corte E enxame de novo E enxame de novo Espírito, Espírito E desce como fogo E desce como fogo Vem, vem, me corte Vem, vem, me corte E enxame de novo E enxame de novo E enxame de espírito Eu adorarei Vem, vem, me corte Vem, vem, me corte Vem, vem, me corte E em, vem, me corte E em, vem, me corte Vem, vem, me corte Sempre é uma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem com o emprego de costes Enche-me de fogo Enche-me de fogo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem com o emprego de costes Vem com o emprego de costes Enche-me de fogo Enche-me de espelho E navegarei O acento do Espírito E ela me adorarei 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 O acento do Espírito Vem com o emprego de costes Vem com o emprego de costes E enche-me de fogo E enche-me de espírito Espírito, Espírito Vem com o emprego de costes Vem com o emprego de costes Vem com o emprego de costes E enche-me de fogo E enche-me de espelho E navegarei O acento do Espírito Vem com o emprego de costes Vem com o emprego de costes Vem com o emprego de costes Eu adorarei Eu adorarei Ó Deus, a minha vida Ó Deus, a minha vida Que me confie Que me confie Sem nenhuma explicação Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como todo Que desce como Vem com o emprego de costes Vem com o emprego de costes E enche-me de fogo E enche-me de fogo Espírito, Espírito Vem com o emprego de costes E enche-me de fogo E enche-me de fogo Vem com o emprego de costes Vem com o emprego de costes E enche-me de fogo